Olá, estamos de volta. Sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduque Ação com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor U. Jefferson e o tema de hoje é Área e Volumes de Pirâmides e Cones. Essa aula número 2, seguido à aula passada. Importante para você, estudante da segunda série do Ensino Médio e também para quem está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, olha só na tela. Área e Volumes de Pirâmides, nossa segunda aula sobre esse tema. Hoje vão trabalhar bastante, vão ter uma questão sobre área, né, desses caras. Então, só para recapitular, a nossa habilidade de aprendizagem é resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas e volume de pirâmides e cones. O eixo temático está dentro de espaço e forma no nosso conteúdo Geometria Espacial. Vamos lá? Gente, esse conteúdo, ele é muito importante, sempre cai duas ou três questões dele no Enem, tá? Se você entender muito bem essa parte, aqui com o Seducação e aí no colégio, com certeza se dará bem no Enem. Vamos lá? Pirâmide é todo poliedro, já vamos recapitular, né, o que é uma pirâmide? É todo poliedro formado por uma face interior e um vértice comum a todas as faces laterais. Então, eu tenho aqui, ó, uma face inferior, né? Eu tenho um vértice que é comum a todas as faces e eu tenho uma face inferior, que é chamada de base. E é essa base que dá nome à nossa pirâmide. No nosso caso aqui, ó, essa é a pirâmide base hexagonal, tá? Vamos continuar. Então, sobre a nossa pirâmide aqui, ó, nós temos o seguinte. O volume dela é um terço da área da base vezes altura, onde a minha base é um hexágono. Então, se eu sei pelo menos um dos vértices ou um das arestas desse triângulo aqui, ó, né, do nosso hexágono, eu sei calcular essa área de um triângulo e eu sei calcular a área do hexágono, tá? Então, a nossa altura é esse cara aqui, ó, ele é perpendicular, ele sai lá do vértice até no meiozinho aqui da base. Ele tem que ser perpendicular, tá? E essa aqui é a nossa altura. Boa! Continuando, marca aí com o seu marca-texto, tá? Por favor. A área do cone. Aqui eu tenho um cone, tá? Eu tenho a altura dele. A base do cone sempre será um círculo, viu? Então, por isso que a gente vai ver aqui, Gorinha, como é que vai ser o volume. Então, ó, a base é um círculo. Eu tenho a altura do cone, ele é perpendicular também à base. E aqui, ó, esse cara aqui é o raio do círculo. Tá bem no meiozinho. Então, por exemplo, se o exercício, né, se o enunciado der o diâmetro, basta eu dividir por dois, eu encontro o raio. E esse G aqui é chamado de geratriz. Geratriz. Na aula passada, se você não viu a aula passada, a gente mostrou como é que essa geratriz, tá? É uma linha, tá? É um segmento que se eu começar a rodar, ele vira o cone lá. É uma figura de revolução, tá? Então, isso aqui é chamado de geratriz. É ele que vai fazer girar. Com ele eu encontro essa figura, tá? E aí eu tenho a área, a face lateral, né, aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui e fechar, vira aquele bonézinho de festa, né, aquele chapéuzinho de festa aniversário. E aqui eu tenho a base. Lembrando que o comprimento de circunferência, tá? O comprimento de circunferência é 2π ralho, tá? Ou 2π rs, tá? 2, acabou o que é chamado π r. Boa. E aí, esse cara aqui, ó, o comprimento do arco aqui, também será 2π r, porque tem que caber certinho aqui na minha circunferência. Beleza. Sabendo-se disso, fizemos a recapitulação aí. Como é que se calcula a área do círculo? A área do círculo é π vezes r², tá? π r², a área do círculo. Como é que a gente pode calcular, de uma forma bem aqui, rápida, né? A área lateral é π vezes r vezes a geratriz. Então, se for dada a geratriz e dado o raio, eu encontro a área lateral. Beleza? E aí, como é que eu encontro a área total? A área total nada mais é que a área da base mais a área lateral. E aí, a gente ia juntando e fazendo as devidas continhas aqui. Essa daqui fica a fórmula. π vezes r vezes geratriz mais o raio novamente. Beleza? Boa. Então, pensando nisso, vamos continuar. O nosso volume é 1 terço da área da base vezes a altura. Lembrando o seguinte, tá? Que o cone, ou o cilindro, o volume do cilindro é a área da base, vou colocar aqui, ó, a área da base vezes a altura. E como o cilindro, a base é um círculo, vai ficar πr² vezes a altura, como é que eu vou transportar isso para o cone? O cone é 1 terço disso. Isso quer dizer que 3 medidas, lembrando que o cone tem a mesma base, tá, gente? 3 medidas de cone cabem aqui dentro de um cilindro de mesma base e de mesma altura. Isso também vale para a pirâmide. Uma pirâmide que tem, um prisma que tem a mesma base e a mesma altura de uma pirâmide, ele vai ter 1 terço do volume. Então, serve tanto para a pirâmide quanto para o cone. Beleza? Então, vamos lá, marca aí com o seu marca-texto. Nós temos agora nossas atividades, ok? Vamos lá, a hora das atividades. Vamos fazer um exercício aqui. Beleza. Ó, isso aqui caiu no Instituto Federal de Alagoas, lá em 2019. Aqui, né, pertinho, né? A vela de uma jangada da praia de Pajussara, em Maceió, tem um formato de um triângulo retângulo de catetos 2 e 5 metros, de acordo com a figura abaixo. Então, aqui, ó, eu tenho a vela de uma jangada, tá? Ok? Se a vela fizer um giro de 360 graus em torno do eixo vertical, que assegura qual o volume do sólido de revolução imaginário formado pela vela. Lembra que eu falei pra vocês que o solo de revolução aí, ó, nesse caso nosso, vai virar o cone? Lembra lá da geratriz? Então, essa cara aqui, ó, é a geratriz, ó. Começar a girar, ele vai virar um cone, vai virar um chapéuzinho aí, ó. Vai virar um negócio de sorvete, que a gente toma sorvete. Beleza. Então, pensando nisso, vamos fazer aqui nossa continha. Se vai virar um cone, ao girar 360 graus, vou desenhar ele aqui, ó. Ele vai fazer uma figura parecida com isso. Tá? Gente, não é pra ficar colocando feiura na minha figura, não, tá? Meu desenho aqui tá bonitinho. Por favor. Então, ó, quando começar a girar, eu tenho raio. Esse raio aqui é 2. E aqui, ó, eu vou ter altura. A altura é 5. Opa! A altura é 5, ok? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Se a altura é 5, o raio é 2, ele tá pedindo o volume. Como é que se calcula o volume de um cone? É um terço da área da base vezes a altura. Então, o volume do cone vai ser um terço de π. Eu não vou substituir o π, porque as minhas alternativas aqui, ó, a maioria delas tem o π aqui pra eu marcar. Então, eu não vou substituir ainda. Vezes o raio. O raio é o tamanho aqui da vela, ó. Então, vai ser 2. E a altura tá aqui, ó. É a vela no máximo. Então, vezes 5. Vai ficar assim, ó. O volume é igual a um terço de π vezes... 2 vezes 5 dá 10. Então, a minha altura, o volume vai ser igual a 10 terços de π centímetros cúbicos. Resposta certa. Ah, tá. Aqui é o quadrado, ó. Desculpa. 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 20. 20 sobre π centímetros cúbicos. Letra... Centímetro não, metro, né? A unidade aqui de medida é metro. Letra D. Boa! Deu certo, né? Ok? Então, só pra recapitular, ó. 2 ao quadrado. Faltou que ele levou ao quadrado o meu R, né? Então, fica 2 ao quadrado. Não pode acontecer isso em prova, viu, gente? Não faça igual que eu acabei de fazer. Não esqueça de elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4 vezes 5, 20. 20 metros quadrados. Beleza? Deixa eu só apagar aqui pra deixar bonitinho pra vocês. Então, aqui vai ficar o volume 20π sobre 3 metros cúbicos, que é o volume. Boa! Vamos pro próximo. Essa daqui, ó, é da Universidade Federal do Paraná. Se você quiser fazer na época, né? Quiser ir lá pro Paraná. Agora, temos a seguir a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Olha que informação muito legal isso aqui, ó. Triângulos equiláteros. Isso daqui é muito bom. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui, ó. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada, tá aqui. Cada lado dele aqui, ó. Cada aresta mede 4 centímetros. Beleza? Boa! Então, a área do quadrado, eu dou conta de saber. Se eu souber qual é a altura dele, tem como eu calcular o volume. Mas, como é que eu vou calcular o volume? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se aqui eu tenho condições, por ser um triângulo equilátero, eu tenho condições de achar esse cara aqui, ó. Tá? Esse apótamo aqui. Se eu encontro apótamo e eu tenho raio, eu encontro a altura. Então, vamos lá. Vamos simplificar aqui, né? Então, primeiro, esse cara aqui mede 4. Eu quero saber quanto que mede a apótamo aqui, ou seja, a altura do triângulo. Boa! Então, eu vou chamar assim de A, tá? Aqui mede 4. Aqui também mede 4. Isso é um triângulo equilátero. Beleza? Boa! Aqui, ó, tá ao meio. A altura de um triângulo equilátero parte esse lado ao meio. Então, aqui vale 2. Então, vai ficar assim, ó. Aqui virou um triângulo retângulo. Vai ficar 4 ao quadrado. É igual a 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, vai ficar 16 igual a 4 mais A ao quadrado. Eu vou ter que A ao quadrado, fazendo as continhas aqui mais rápido, dá 12. Então, meu A vale raiz de 12. Mas, eu vou deixar aqui, isso aqui vai ser interessante, tá? Boa! Então, sabendo disso, ó, vou voltar aqui na minha figura, só para mostrar para vocês, ó. O que que eu preciso, ó? A ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Vou pegar essa informação, tá? Que é outro triângulo retângulo. Então, vamos lá, ó. Eu tenho que A ao quadrado... Ah, rapaz, a figurinha aqui fica melhor para nós, ó. Olha só. Eu tenho aqui A, a altura e o R. Vamos lá. A ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, que eu quero achar. A ao quadrado vale 12. Então, aqui é 12. O R ao quadrado é o raio aqui de baixo, tá? Isso aqui vai ser dividido por 2, viu? Essa me divide por 2. Então, dá 2, porque o lado vale 4, mais a altura ao quadrado. Então, eu tenho que a altura ao quadrado é igual a 10. Boa! Eu tenho que H vai ser raiz de 10. E como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide é 1 terço de pi de área da base vezes altura. Então, vai ficar área da base é 1 quadrado. Então, vai ficar 1 terço de 4 ao quadrado, lado ao quadrado, vezes altura, que é raiz de 10. Então, meu volume vai ser igual a 16 sobre 3, raiz de 10. Resposta certa, letra A de amor. Gente, foi lindo. Acabou aí. Muito obrigado. Fiquem ligados que após o intervalo, teremos aulas de geografia com o professor Alejandro. Top professor, tá? Para você que é estudante da segunda, serve o ensino médio. Forte abraço. Até mais. Foi lindo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti